Beleza pessoal, o vídeo no canal aqui já estamos na estrada Tem uma homem ergonha aqui atrás de mim Passando aqui perto da Aramar já Passando na Aramar Destino a conchas Vamos lá, acho que essa ômega aqui está babando para podar nós Deixa ela podar, claro, porque não estou aqui para postar uma corrida com ninguém Vitória de Aramar, que filma um pouco para mim aí Não, mas a ômega não está afim de correr não Está atrasando Aquela turminada Uma turma aí atrás Beleza pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal Novo canal, primeiro vídeo do canal Eu vou postar lá para vocês, beleza Siga lá, deixa o like Compartilha com os amigos, que esse aqui é o primeiro vídeo do canal É um vídeo diversificado A gente filma várias coisas para mostrar para vocês E hoje estamos aqui em casa Porque a gente vai dar uma passeada, uma viajada Com o pessoal lá, arrumando as coisas E é isso, é um vídeo para descontrair com várias coisas Olha a turma aí Olha aqui, vamos lá pessoal Aqui já vamos Olha como é que já está Olha as coisas que vai levar A banana vai levar Vai levar metade da mudança Porque a gente não tem assim um destino Vamos ficar em tal lugar A gente vai lá no meio do caminho A gente vai pedindo para Deus O que é a nós E onde que dá vontade a gente para Entendeu? É bem por aí E hoje está um dia gostoso Solarado Um arrozinho muito bom Um ventinho muito bom E é isso aí pessoal Esse aqui é mais um Um vídeo novo, né? Primeiro vídeo E o canal desse vídeo